Cresce o número de projetos de apoio à pessoa com deficiência na cidade da Beira. O mais recente foi lançado pelo Programa Reabilitação Baseada na Comunidade e tem o objetivo de facilitar o acesso a meios de compensação. Nesta agenda já há bastante tempo, desde 2011, estamos a trabalhar com o Programa de Reabilitação na Comunidade e é com satisfação que percebemos hoje que muitas das coisas, muitos aspectos que discutíamos há cinco anos hoje começam a vencer e a ganhar outro tipo de acolhimento. Então, alimentando a esperança de que com este ritmo é possível fazermos uma diferença maior até do instrumento. Questionados sobre a discriminação que tem em se verificar nas nossas comunidades, os interlocutores responderam nos seguintes termos. O país está a iniciar um novo ciclo de programação com uma estrutura de governação renovada dentro do marco de descentralização. Todos nós, em conjunto, devemos aproveitar estas oportunidades e unir esforços para assegurar uma sociedade mais inclusiva. Como forma de reduzir a discriminação e garantir maior acesso das pessoas com deficiência na sociedade, eles propõem a expansão das associações representativas desta camada social. Há preocupações que constam nesta agenda ou nesta consulta para a agenda nacional. Uma delas é a questão de fortalecimento das nossas associações que foi constatado que em Moçambique as associações das pessoas com deficiência infelizmente tendem a ficar a pé nas cidades. Porém, acreditam que com o apoio das organizações internacionais, este problema pode ser ultrapassado em curto espaço de tempo. Há um comitimento de parceiros internacionais, mas que também começa a encontrar abertura e acompanhamento por parte dos nossos parceiros nacionais para que possamos, na verdade, construir o Moçambique, que seja cada vez mais inclusivo e mais abusivamente. Estas ações todas vão contribuir para dar resposta às recomendações da consulta feita no ano passado sobre a agenda nacional da deficiência.